Queridos, beleza? Sou Denis de Paula, pastor e motorista de aplicativo aqui no Rio de Janeiro que trabalha com o logo 1.0 adesivado do Hot Wheels. Galera, eu peço encarecidamente que você deixe aquele like, se inscreva no canal, ative o sininho e também me segue lá no Instagram, que é arroba denisdepaulaoficial. Galera, hoje a gente vai estar falando sobre uma polêmica que o senhor presidente Luiz Inácio Lula da Silva falou que os ciclistas, motociclistas e os motoristas de aplicativo utilizam fraldão para trabalhar. Cara, olha, vamos pegar aí o contexto de tudo que ele falou e aí a gente vai analisar. Por quê? Ele exagerou até demais, mentiu alguma coisa, mas que ele exagerou pra caramba. Ah, isso, ele exagerou. Mas aí a gente vai colocar pra assistir o vídeo e a gente vai analisar juntinha aqui o que ele falou. Beleza? As plataformas muitas vezes trabalham as pessoas quase o que como trabalho de escravo. Eu não sei se vocês sabem, mas no caso do Brasil, aquelas meninadas que trabalham de moto, trabalham de bicicleta, às vezes não tem banheiro pra ir. Às vezes eles trabalham de fraldão porque não tem banheiro pra ir. É inimaginável que nesse mundo todo digitalizado, todo moderno, o ser humano seja tratado ainda como se fosse escolha, como se não fosse que não merecesse respeito. Então, galera, eu anotei aqui algumas falas do que ele falou, tá? Vamos analisar juntamente comigo? Olha só, ele falou que a plataforma dos aplicativos fazem com que nós tenhamos quase que um trabalho escravo. Ele errou? Não, ele acertou. Realmente, nós trabalhamos quase que um trabalho escravo. Mas, se a gente for botar na ponta do lápis, se nós viermos também a trabalhar como CLT, seremos parecido, parecido também com o trabalho escravo. Porque a gente tem ali aquele ciclo de horário de trabalho e é aquela situação. Muitas das vezes você não pode faltar, muitas das vezes se você pedir uma folga, esse quilo ou outro, você corre até o risco de quê? Ser mandado embora. Então, você trabalha numa situação de medo, de medo. Não que você vai tomar uma coça do senhor lá, né? Como era antigamente o senhor dos escravos, que ela dava uma coça no escravo que fazia coisa errada. Mas, o nosso medo, ou o medo de quem trabalha de CLT, é de ser mandado embora. Então, não só os aplicativos nos fazem de trabalho escravo, mas isso em qualquer trabalho, tá? Mas o bom dos aplicativos é que a gente pode administrar o nosso horário, administrar o nosso tempo e também escolher se hoje eu quero ou não trabalhar. Por exemplo, hoje eu não estou passando bem. Coloquei uma pedra dos jeans para fora, poxa, senti muito mal, muita dor nos jeans e olha que eu bebo água, hein? Mas se eu estivesse trabalhando de CLT, o que seria? Eu iria ter que ir no posto de saúde ou no hospital, pegar um atestado porque eu estava passando mal com problema renal. Mas com os aplicativos eu não trabalho. Ah, Denis, mas tem a situação. Você não tem férias, você não tem décimo terceiro, você não tem... Bem, quem disse que eu não tenho férias? Tenho férias sim. Se você assistiu aí e me segue, você viu que em janeiro eu tirei praticamente uma boa parte desse mês viajando. E nesse mês agora, de janeiro de 2024, com a graça de Deus, eu também estarei viajando. E aí sim, o mês inteiro. A parada toda é saber administrar o seu dinheiro. Mas vamos lá, não vamos ficar nessa só aí de trabalho escravo. Ele falou não ter banheiro. Ele está errado? Não, ele está certo. Mas a culpa de não ter banheiro no Brasil, no Rio de Janeiro, São Paulo, em qualquer outro estado, nas ruas, a culpa é dos aplicativos? Não. A culpa, muitas das vezes, é do vereador, é do deputado, é do prefeito, é de todos aqueles que haveria de estar fiscalizando e não está. Porque o que acontece? A pior coisa que tem é quando você chega num posto de gasolina e pergunta se tem banheiro, e aí o frentista chega aí, você vai abastecer? Não, só quero usar o banheiro, não. Isso aqui é só para quem abastece. Pô, cara, isso é sem noção. Não dá. Eu não sou obrigado a abastecer o tempo todo para ir no banheiro. Não sou. Aí, eles tinham que fiscalizar os postos de gasolina que tem banheiro. E se o banheiro está bom para uso, porque muitas das vezes não está, aqueles postos que cobram ou que exigem que você abasteça o carro para utilizar o banheiro, e também restaurantes, mercados, se tem banheiro para que as pessoas possam usar. Não só aqueles que estão utilizando ali o mercado, ou o restaurante, ou o posto de gasolina, mas todos que estão com necessidade de utilizar o banheiro, poder usar. Então, a culpa disso não é dos aplicativos, e sim daqueles que eram para estar fiscalizando e não fiscalizam. Mas aí vem aquela, usar fraudão. Pô, Lula, aí tu foi demais, mano. Aí tu foi longe demais. Aí está de sacanagem, irmão. Pô, quem? 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 Pô, o cara que utiliza fraudão, pô, irmão, ele está de sacanagem. Não, aí ele está de sacanagem mesmo. Pô, isso aí eu não vou nem comentar, irmão. Nem vou comentar, porque isso aí é uma tremenda de uma sacanagem. Agora, ele também comentou que o mundo, né, todo moderno, pô, não ter banheiro, isso é uma tremenda falta de respeito. Lula, olha só, não estou aqui para te criticar, não estou aqui para bater palma para você, não estou para te elogiar, mas, pô, tu foi longe demais, irmão. Tu foi longe demais. Tem coisas que concordo contigo, mas tem... Quer dizer, não concordo com praticamente nada que você falou. Porque, vamos lá, o escravo, o trabalho escravo, o CLT faz, e você está querendo fazer uma regulamentação para nos prejudicar. Então, você não tem o que falar nessa situação, né? Não ter banheiro, a culpa não é dos aplicativos. Usar faldão está de sacanagem. Pô, o mundo todo moderno? Que mundo você está? Porque o Brasil não é todo moderno. Porque até mesmo você não deixa o Brasil ser um país moderno. E aí, a única coisa que eu concordo com você aqui, que os aplicativos não têm respeito para conosco, motorista de aplicativo. Isso aí eu concordo plenamente contigo. Mas, pô, nem tudo a gente pode colocar a culpa em cima dos aplicativos. E aí, muitos desses erros, desses problemas aqui, é a culpa do governo. É a culpa de quem não nos dá algo de bom. Cadê os empregos? Cadê os empregos? Cadê os empregos e ainda um salário digno para a gente utilizar? Porque não dá para a gente trabalhar num trabalho de CLT, onde a gente recebe menos do que merecemos. Não dá. Não dá. E ainda, é, de segunda a sábado, você não tem aí um dia, praticamente, da semana para você resolver os seus problemas, porque a gente não tem condição de resolver os problemas, principalmente de banco, pagar no domingo. Não tem como. Então, a gente precisaria, sim, ter uma folga durante a semana. Mas aí, essa aqui foi o meu pensamento. Foi o que eu acho. E aí, eu queria saber aqui de você. nesse vídeo, que você deixasse o seu comentário e também colocasse, assim, né, expor o seu pensamento. O que você acha disso tudo que o presidente Lula falou? Deixe aqui no comentário. E não sai do vídeo sem deixar aquele like, sem seguir a gente lá no Instagram, que é arroba denisdepaulaoficial. Valeu, galera. Tamo junto. Um abraço. Beijo no coração. E fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.